E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. E é o seguinte, acabamos de voltar, acabamos de voltar não, na verdade. Teve a live do Bacon agora, a gente voltou, aí eu parei um pouquinho, fui comer, que tava sem comer. E voltei aqui. Vamos, deixa eu mostrar pra vocês, as consequências do raid. Lute, deixa eu pegar até isso aqui já. Pega um pouquinho de bala de sentry, como vocês podem ver. Cadê aqui o meu dragão? Bastante coisinha. Peguei esse set aqui. Ó, mais bala de turret. Cara, turret eles tinham muita, muita bala. Muita turret. Os cara era farmador. O que acontece galera? Deixa eu explicar o porquê. O Bacon ele emprestou um golem pro Bernard, que é o patrão dele. Do patrão lá. Pro menino farmar, acho e tal. E esses caras aqui, ó, cadê? Nômades, tá vendo? Eita. Os caras do Nômades foram lá e mataram o menino junto com o golem dele e tudo. Beleza. Não estava no nosso nome. O golem porque o Bacon passou pra tribo do menino lá, né? Pra ele poder usar. Beleza. A gente tava domando os Ankylos. Em falência, eu até tenho que... Perguntar pro Bacon aqui. Ankylos. É... A gente tava domando os Ankylos lá, aí viemos pra base, né? E na hora que cheguei aqui, cara... Eles destruíram aquele portão ali, ó. Eles estavam destruindo os portões, acho que pra poder entrar ou alguma coisa assim. Eu não vou no dragão não, porque... Deixa eu pegar o Marvin. É... Eles estavam destruindo aqui, ó, os portões pra poder passar. Pra poder atacar a gente e tal, raidar. Enfim. Não sei. Só que, tipo assim, eu peguei na hora que os caras estavam fazendo isso. Eles estavam de dragão... Dragão de raio. Aí eu vim com o meu dragão de poison, reptiles, reptiles, sei lá. E vim atrás dele e tal, e vi. Na hora eu já vi com o Spyglass, que eram os Nomads. Essa base aqui, ó. Os Nomads. E já fui atrás dele e comecei a... Né? E pra cima e tal. Aí já veio o Bacon, já veio o Red. O pessoal da ZKGB. Entrou aqui a área depois. Bom... Uma briga de dragão aqui. Começou o bicho a pegar. E aí virou guerra, cara. Aí eles revidaram também. Vieram com os Golems. Cara, eles são bem formadorais. Isso aqui tudo tava de Sentry. Tá? Tudo aqui tinha de Sentry. Eu só achei porco isso aqui, ó. Que era o galpão dos bichos deles. Tá de pedra ainda, sabe? E pior, né? Aqui nas pontas é que a gente destruiu. Tava cheio de Sentry em cima de coisa de pedra. A gente destruiu, caiu tudo. As turrets deles... Tavam sem senha. A gente pegou tudo. Todas as balas. Deixa eu mostrar pra vocês por dentro aqui, ó. A base deles. Aqui era tudo feito de argila, que nem a nossa. Tá vendo? Toda essa parte aqui que tá sem fundação é porque era fundação de argila. Tá vendo? Era tudo fechadinho, direitinho. Que é a parte de fora da base. Essa parte aqui tava aberta, ó. Então essas turrets aqui tão dando um trabalho do caramba pra gente. A live foi três horas e pouco. Duas horas foi o raid. Porque... Duas horas, cara. Demorou. Não é que nem antigamente, mas demorou. Ó, o que que eles fizeram aqui, ó. Eles deixaram essa parte aberta. Que dá pra... Tomar água aqui. Masinha boa, boa. Gostei. As turrets deram muito trabalho. Os golems deles deram muito trabalho. É... Eu não vou... Eu não vou mostrar nada aqui. Eu nem gravei, na verdade. Porque a maioria de vocês viram lá. O raid. Então não tenho por que mostrar no meu canal. E pra quem não viu. Entra lá no canal do Beco. Tem lá o... A gente tava de boa, cara. Era um... Era uma live de boa. A gente ia domar um anquilo. Farmar um metal. Pra eu começar a construir de novo e tal. Só que aí os caras atacaram. Acabou virando guerra. E virou a live de guerra. Então entra lá pra vocês verem também. Isso aqui é o que sobrou da base deles, galera. Ó. Tá boa. Tá boa. É que agora olhando... A gente tinha que ter atracado por trás, na verdade, né? Que era bem mais fácil. Acho que tinha menos turrets. Tinha uma fila de turrets aqui, ó. Desse lado e desse lado. Mas é isso que sobrou. A loot, eles nem tinham tanta coisa. O que a gente pegou de bom deles, de verdade, foi... Foi bala de sentry. Mas de sentry, a gente pegou bala pra caramba, velho. Pra caramba. O meu novo monstro aqui, o tiranossalodex. Não conseguiu usar. Eu nem quis usar, na verdade, porque... O que faz, cadê ele? Eita, caraca. Não sei onde ele tá, não. Não sei. Eu não usei ele, até porque, que nem eu falei, eu tô guardando ele pra mantícula. Porque eu tô fazendo ele especialmente pra ela. Ele não vai ter muita vida. 30k vai ser o máximo de vida que eu vou colocar naquele Rex. O resto vai ser tudo em dano. Porque a matícula não dá dano, é só dar topor. O... O... O Rex vai cair, tipo... Se tomar ataque, ele cai de topor. Não cai de... De dano, né? Caraca, velho. Não sei onde tá o meu tiranossalodex. Tá. Depois eu procuro com calma. Deixa eu continuar mostrando pra vocês aqui as consequências da coisa. Olha esses Rex aqui, cara. Olha a vida deles. Olha o pininho aí, ó. De vida. Cadê? Não, ficou com o não. Olha esse aqui, ó. A gente perdeu o Rex. Perdeu uns 3, 4 Rex, sei lá. Perdemos o Dragão. Olha, os bichos tá... Tá no osso, tá na merda, velho. Aqui, ó. Tiranossalodex. Tá level 200 já. Cadê? Tá com 2 mil já. Aí, ó. 30k de... De vida. 130. Estamina tá bom. Ah, cara. Eu falei que ia colocar... Mas eu não posso usar ele só pra mantícula, não. Vou colocar... Vou colocar mais vida nele, sim. Vou colocar só 30k, não. Que aí depois também não adianta. Eu quero... Ele tem que ficar bom. Então... Vou colocar acho que uns 50k de vida. O resto vai ser tudo em dano. Acho que aí tá bom. Acho que aí ficou... Ficou bom. Eita. Ah, bicho é ruim, ó. Isso aqui não é sangue dele, não, galera. Isso aqui não é sangue dele, não. Ele matou alguém. Tenho certeza que ele matou alguém. Enquanto a gente não tava olhando. Bom... Ah... Sobre o raid. A gente perdeu os rex, que nem eu falei. Perdemos dragão. Ah... Perdemos o golem, mas não foi na guerra. Na verdade o golem foi o motivo da guerra. Aliás, nem foi tanto o golem, porque a gente tava de boa. Duas tribos se juntaram pra raidar eles. Esses... Caramba, eu sempre esqueço. Os nômades. Duas tribos se juntaram pra raidar eles, mas tipo, não raidaram. E aí quando eu fui ver, quando eu cheguei aqui na base, eu peguei eles quebrando os portões. Então... Na verdade esse foi o motivo. A gente... Acho que nem ia raidar, na verdade. Por causa do golem. Ah... Tem... Deixa eu tentar achar o dragão de farm, que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vamos ver se não tiraram. Aí, ó. O loot tá aqui, ó. Olha o quanto que tem de bala, de sentry. Ó isso. É, bala pra caramba. Bom, vamos lá. O que a gente aprendeu desse... Desse raid que teve, galera. Dragão é bom sim. O Reptile aqui. Reptile. Reptile. Sei lá. É... Ele é ótimo. Tá? Pra PVP, ele é foda. Porque eu usei aquilo que eu falei pra vocês. Ele mata o player em cima do Dino. Então... Os caras vindos de dragão, é meio ruim de você acertar. Mas quando eu acertei, eu matei o cara em cima do dragão. O cara morreu, o dragão ficou sem ninguém. Acabou. Então foi os outros lá e massacraram o dragão do cara. Então esse cara aqui, ele foi, posso te falar aqui, grande responsável por a gente ter vencido essa guerra. Lógico, a gente tinha bastante gente, tinha os hacks e tal. Os goles a gente não tinha golem forte. Então esse cara aqui foi um dos responsáveis pela nossa vitória. É isso aí, mano. Ele é muito bom. O golem é muito foda em PVP, tá? Ele é muito forte. Nada mata ele. Você não consegue tirar dano de nada. A não ser com o golem também. Ele dá muito dano nos dragões. Nossa, ele dá muito dano em tudo. Só que, mais uma vez, esse mano aqui, os caras vinham. Ou a gente pegava eles com o dragão, ou de... Águia a gente não usou, a gente só usou o dragão. Então ou a gente pegava eles com o dragão, só que eles ficavam muito perto das turrets. Eles estavam aqui, ó. Nossa, esse bicho tá lento, hein? Tá com 225 speed, tá sem... Não tá pesado. Aqui, ó. Então, eles ficavam passeando aqui, ó. Com o golem. Bem na frente dessas turrets. Então não dava. A turret já tá dando muito dano, porque nesse server aqui a gente colocou pra dar mais dano. Justamente pra ter esse PVP legal. Porque se as turrets não der dano, cara, você puder mergulhar aqui de dragão, você acaba com tudo. Você mata todos os bichos antes do seu dragão morrer. Então não adianta. Bom. Então a gente não conseguia mergulhar aqui assim, ó. Ah, e pegar os caras no dragão. Porque as turrets estavam aqui e iam matar a gente. A gente perdeu, acho que, dois dragões assim. Então o que eu fazia? Eu ficava daqui, ó. Da distância segura. Atirando no golem. Atirando, atirando, atirando. E matava o cara em cima do golem. Então vinha o bacon aqui com o rex e tancava as turrets. O cara tentava pegar o golem, a gente vinha, eu vinha e atirava de novo nele. Pra ele não poder subir no golem. E o bacon mantinha uma distância segura pra ele não morrer também. E foi assim que a gente segurou e tancou as turrets. Todas elas aqui. As outras aqui foram, foi foda. Então, os dragões eles são muito bons. O dragão de poison, ele é muito bom pra PVP. E os golems também são muito bons. A águia ela é boa pra tirar o cara de cima do dragão. A gente também teve prova disso. Os caras tiraram a gente do nosso dragão com águia. Só que tem que fazer umas águias boas aí de velocidade. As turrets elas defendem muito. Então, nesse nosso server aqui, apesar de a gente dar wipe. Provavelmente a gente vai dar wipe, galera, mais ou menos no dia 9. Vai ter mais uma semana de server. A gente só vai fazer PVP. Então, não sei se eu vou investir em torres sempre agora. Eu vou colocar, talvez fazer uma ou duas torres aqui só. Só pra segurar caso... Alguém ataque a gente é estratégia, né, velho? Trazer os caras pra cá, com turrets e tal. Mas a gente vai dar wipe e provavelmente vai trazer aquele mod de Anunnaki que o Anunnaki fez. Eu falei isso, mas acho que eu falei na live. Eu não falei aqui no canal. Então, o Anunnaki ele fez um mod exclusivo pra esse mapa aqui do Ark. O Bacon testou. Ele viu, tá tudo tranquilo. Não tem boss. Não tem bicho de gelo. Óbvio, né? Porque... Que é deserto. E não tem os drakes ainda. O nome dos... O Arvis, o Irving, sei lá... Vai mudar pra não dar conflito com esses aqui que já chamam o Irving. O Arvis. Bom, então a gente tá pensando... Porque assim, galera, não tem muito mais o que fazer aqui. Tá? A gente vai pra cima dos PVP pra mostrar pra vocês. Eu quero fazer uma base... Legal. Uma base maior. Fazer as pontes, emendar, tudo. Torre. Mas não tem muito o que fazer aqui. E a gente quer juntar... Usar esse mod do Anunnaki. Pra... Pra trazer pra vocês nesse... Nesse server aqui. Nesse mapa. Então... Acho que lá pro dia 9 a gente vai dar o wipe. E agora eu nem lembro mais porque eu tava falando isso. Mas... A gente vai dar o wipe e tal. É... Enfim. Até lá vai ter bastante... Bastante PVP eu espero. Então é isso, galera. Isso é o que a gente aprendeu desse... Desse... Desse server. Desse mapa em si. Dragões são muito bons. Rex tá muito bom. Tá tirando bastante dano. E tankando bastante. Só que os golems, eles são... Nossa, cara. Eles são fortes. Mas tem que ter um apoio pra ninguém ficar te tirando de cima do golem. Principalmente com o dragão. E pra mim o destaque... Destaque mesmo... Do... Do... Desse PVP. Do que a gente aprendeu aí. É esse dragão aqui, cara. É esse dragão. Porque a gente tava... A gente não tinha golem forte. O nosso único golem forte era o Hulk. Que morreu antes mesmo da guerra. Começar. É... Os dragões de dano. Que são os de fogo, os de raio. Não dão dano... É... Um dano bom... Acho que quase nada no golem. Então eles não fizeram diferença entre os golems. Em brigas de dragão eles fizeram. Beleza. Mas... Cara... Esse cara aqui, ó. Ele fez a diferença. Contra os golems. Contra os dragões. Contra todo mundo, véi. Então... Pra PVP... Esse é o melhor dragão. Eu aconselho. Bom... Então é isso, galera. Esse vídeo é só pra... Pra gente conversar aí sobre o que foi o PVP. O que eu aprendi... Nele. Pra passar pra vocês. Que... Eu tenho certeza que muitos de vocês... Jogam, então... Já pra vocês... Às vezes vocês já sabiam. Às vezes não. É só pra passar o que eu realmente aprendi. Bom... Ah... Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não foi inscrito, se inscreve. Valeu, galera. Até a próxima. E... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.